Se me cansar, eu só quero um amor Que acabe o que eu sou meu Um só dó pra mim, um jeito assim E alegre o que eu me venho 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 Eu só quero um amor Que acabe o que eu sou meu Um só dó pra mim, um jeito assim E alegre o que eu me venho E alegre o que eu me venho